A plenitude desta terra E todos que habitam nela São do rei Foi ele quem criou os mares Fundou os rios e suas margens Sim, o rei Quem terá a honra de subir a ele E quem conhecerá sua morada E quem terá a honra de subir a ele Amém!